Gaúcha hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e DG Sul. Juliana Bevilacqua e André Fiedler. Olá, muito bom dia. Seis horas trinta e seis minutos. Estamos começando o Gaúcha hoje desta sexta-feira, dia dez de dezembro. Sexta-feira de Tempo Bom em Caxias do Sul é mais um dia que amanhece com sol e céu azul em Caxias e temperaturas amenas, treze graus, marcando os termômetros neste momento. Gaúcha hoje, agora mais perto de você, trazendo as informações de Caxias do Sul e da região. E o grande destaque é a vitória do Juventude ontem em cima do Corinthians, vitória que garante a permanência do time ao viver de na Série A na Elite do Futebol Brasileiro e nós vamos trazer mais informações sobre essa partida. Infelizmente, ontem também, após o jogo, pai e filho foram mortos em frente ao estádio Alfredo Jacone e a gente também vai ampliar essa informação. Daqui a pouquinho a reportagem vai trazer mais informações sobre esse assassinato. Infelizmente, depois da festa do Juventude e dos juventudistas, esse crime próximo ao estádio Alfredo Jacone em Caxias do Sul. Vamos destacar também bloqueios em Itati na Rota do Sol a partir de hoje para estudos sobre atropelamentos de animais silvestres. Vamos falar sobre o aporte financeiro para Vizate que será feito em troca de gratuidades para idosos e PCDs no transporte coletivo urbano. Tem também informações sobre a reposição salarial para vereadores e para o alto escalão do governo municipal de Caxias do Sul para o próximo ano. Essa reposição que foi aprovada pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. O julgamento do incêndio da Boate Kiss deve terminar hoje. A sessão será retomada às 10 horas da manhã e devemos ter um desfecho ainda nesta sexta-feira e vamos trazer mais informações também sobre este julgamento histórico no Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre economia, o desempenho da economia até o mês de outubro, que acumulou uma alta de 6,9% em Caxias do Sul. E o feirão Limpa Nome, que já recuperou mais de um milhão de reais em dívidas em Caxias do Sul. Os números mais recentes mostram que Caxias tem 146 mil inadimplentes na cidade. Vamos trazer as informações da previsão do tempo. Cleocon vai nos contar como vai se comportar o tempo neste final de semana e também as informações do trânsito. Você pode participar mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 99690-1220. 6h39, na mesa de áudio Daniel Reis e ao meu lado, na apresentação, André Fiedler. Bom dia, André. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Bom, nós vamos naturalmente falar bastante ao longo do programa a respeito da vitória do Juventude e a permanência na Série A e também sobre o crime que ocorreu lá do estádio. Mas antes eu gostaria de destacar o desempenho da economia em outubro, que foi anunciado ontem pela SIC de Caxias do Sul e pela CDL. E o ano de 2021 tende a encerrar com a confirmação de que a indústria vai ser responsável pelo desempenho positivo da economia aqui na cidade. Os dados mostram que de janeiro a outubro a atividade econômica cresceu 6,9% no índice geral. Mas o único setor no azul no acumulado do ano é justamente a indústria, que subiu 23,5%. O comércio caiu 8,1% e os serviços 14,5%. Eles ainda seguem distantes, portanto, do patamar de crescimento. Os números foram divulgados ontem na tradicional divulgação mensal da SIC e da CDL aqui de Caxias do Sul, Juliana. Obrigada, André. 6h40, 20 minutos para 7h da manhã e nós vamos juntos até às 8h. Na companhia de Círculo Saúde, inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós e netos como dependentes no seu plano de saúde empresarial. Acesse circulosaúde.com.br e saiba mais. Quero Panvel Papai Noel, presentes para a família inteira. E DG Sul, sua concessionária Chevrolet, na Serra Gaúcha. 13 graus é a temperatura nesta manhã de tempo bom, tem sol, céu azul e vamos agora conferir o Expresso de Notícias. Para termas romanas, o melhor parque termal do Brasil e casas Pagliarim. Viva do seu jeito. Quase 850 mil gaúchos estão com a segunda aplicação da vacina contra Covid-19 atrasada. Ministério da Saúde confirma a chegada de mais 2 milhões e 200 mil doses da vacina da Janssen. Em shows, Rio de Janeiro vai manter queima de fogos em 10 pontos no Réveillon, incluindo a Orla de Copacabana. Entre as capitais brasileiras, apenas Boa Vista, em Roraima, ainda tem um evento com show marcado para passagem de ano. Brasil registra mais 206 mortes por coronavírus, chegando a 616.457 casos fatais da doença. No Rio Grande do Sul, houve mais 21 mortes. Com isso, o estado totaliza 36.262 mortes desde março do ano passado. Epidemia de gripe no Rio de Janeiro tem mais casos do que infecções por coronavírus. Cidade vai retomar vacinação contra a influenza nesta sexta-feira. Site do Ministério da Saúde é invadido por hackers. Portal ConnectSUS, responsável pela emissão do certificado de vacinação contra a Covid-19, também é atacado. Só o aplicativo usado em celulares não foi afetado. Inscrições para o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul terminam hoje. Economia de Caxias do Sul acumula alta de 6,9% entre janeiro e outubro. Senado aprova a desoneração da folha de pagamento de 17 setores até 2023. O texto já aprovado pela Câmara segue para sanção presidencial. 220 entidades da sociedade civil pedem o impeachment do ministro da economia. O documento protocolado na Câmara dos Deputados afirma que Paulo Guedes cometeu crimes de responsabilidade fiscal durante a pandemia. Discussões sobre valor de tarifa e mobilidade urbana dominam a audiência pública na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Número de jornalistas presos no mundo sobe de 280 para 293 em 2021. Servidora da SUSEP é presa em flagrante ao entrar com drogas e celulares em presídio de Getúlio Vargas, no norte do estado. Polícia verificou que a mulher de 33 anos cometia o crime há pelo menos quatro meses, fornecendo drogas, celulares, armas artesanais e outros objetos para apenados do regime fechado. Pai e filhos são mortos a tiros em ataque na frente do estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. Eles foram atingidos por um desconhecido tripulando motocicleta. As vítimas ainda não foram identificadas. Duas outras pessoas ficaram feridas. Tudo indica que o crime foi um acerto de contas ligado ao tráfico de drogas, nada tendo a ver com eventual briga de torcedores. Seis e quarenta e quatro, esse foi o expresso de notícias, as primeiras informações desta manhã. Sobre este caso de pai e filho mortos a tiros neste ataque em frente ao estádio Alfredo Jacone, já temos a identificação das vítimas. Repórter Aline Ecker tem as informações. Bom dia, Aline. Bom dia, Juliana. Bom dia, André. Bom dia a todos. A Polícia Civil identificou, então, pai e filho mortos a tiros nessa madrugada. Eles foram identificados como Gilberto Schneider, 57 anos, e William Fialho Schneider. O ataque ocorreu em frente à sede da Torre da Mancha Verde, na rua Hércules Galó, após a partir dentro de vento de Corinthians. O pai morreu no local, o filho foi socorrido, mas morreu logo depois de chegar ao Hospital Pompeia. Outros dois homens foram baleados por engano, segundo a Polícia Civil. Um deles está em um hospital da cidade e o outro na unidade de pronto atendimento. As instituições não repassam informações sobre o estado de saúde dos pacientes. Obrigada, Aline Ecker, pelas informações. Aline, que segue acompanhando este caso e a qualquer atualização, volta aqui no Gaúcha hoje. 15 para 7 marcou o sinal da Gaúcha, vamos de música. Põe os meus olhos em você, se você está, dona dos meus olhos é você, avião no ar. Dia, com esses olhos sem te ver, é como o chão do mar. Liga o rádio, a filha, a TV, só pra você escutar. A nova música que eu fiz agora, lá fora a rua vazia, chora. Trilha desta sexta-feira é com Cássia Ehler, ela que estaria completando hoje 60 anos de idade. Cássia morreu no dia 29 de dezembro de 2001 e como hoje seria o aniversário de Cássia Ehler, a gente presta uma homenagem e toca canções que fizeram sucesso na voz de Cássia Ehler. Essa primeira é Luz dos Olhos. Você se afasta, pinta os lábios para escrever, a tua boca é minha. Que a nossa música eu fiz agora, lá fora a lua irradia a glória. E eu te chamo, eu te peço, vem. Seis e quarenta e oito, treze graus, a temperatura em Caxias do Sul, manhã de tempo bom com sol e céu azul. Apenas fazendo uma correção, antes, no Expresso de Notícias, trouxemos a informação que o pai e filho que foram mortos neste ataque em frente ao estádio Alfredo Giacone teriam sido atingidos por criminosos que chegaram em uma motocicleta. Na verdade, segundo o depoimento de testemunhas, os criminosos chegaram ao local de carro, não de motocicleta, então apenas fazendo essa correção. Seis e quarenta e oito, a gente faz uma pausa, vamos ao intervalo ao som de Cássia Ehler e voltamos em seguida com mais informações. Para as malas, para o Fusca lá fora, eu vou guiando Eu te espero, vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também Eu te amo Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também A Concentrei, o hub de solução de RH, avisa Se você tem dificuldades em contratar profissionais, gerir sua folha de pagamento, achar a melhor estratégia para remunerar, então faça como as principais empresas da região. Venha para a Concentrei. Ligue 5 4 3 5 3 7 2 7 7 3 Facilite a sua vida. Concentre tudo em um só lugar. Todos já estão comprando no Mariane E você, vem garantir o seu presente de Natal Só no Mariane você compra o presente para o seu amigo secreto, sua família ou para aquela pessoa que você gosta muito E aproveite para trazer os seus filhos e ver a magia do Natal Tirar uma foto em nossa árvore encantada e ainda dar um oi para o Papai Noel Que estará aqui na loja nos dias 18, 19, 23 e 24 de dezembro O endereço você já sabe, Avenida Júlio de Castilhos, 2426 em São Pelegrino Mariane, aqui tem tudo Essa história começa com você Na sua família Na sua casa Na sua rua É a história da nossa cidade Da nossa gente Da nossa vida Os servidores públicos trabalham para proteger, cuidar, melhorar e salvar A nossa luta é a sua vida Vinte e oito de outubro, dia do servidor público Sindicerve, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul Uma árvore bem cheinha Presente para toda a família Um Natal bem feliz Um Natal bem feliz Um Natal bem panvel Um Natal bem feliz Não é porque eu sujei a roupa bem agora Que eu já estava saindo Nem mesmo porque eu peguei o maior trânsito E acabei perdendo o cinema Não é porque não acho o papel onde anotei O telefone que eu estou precisando 6h52, estamos de volta com o Gaúcha Hoje Para Círculo Saúde, inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós e netos Como dependentes no seu plano de saúde empresarial Acesse circulosaúde.com.br e saiba mais Quero Panvel, Papai Noel, sabonete líquido Panvel Feliz Natal por apenas R$ 22,99 E a oportunidade de você sair de carro novo está na DG Sul Chevrolet Venha até uma de nossas lojas e confira Há 42 anos a Supra é sinônimo de excelência em nutrição animal Produzimos amplas linhas de rações para criações de pequeno ou grande porte E também alimentos que atendem todas as fases de vida do seu pet Mais do que produtos, geramos resultados no campo ou na cidade E nutrimos amizades mundo afora Supra há 42 anos ao lado de quem produz Porque juntos somos mais 6h53, essa é a nossa trilha sonora de hoje Com Cássia Ehler Que estaria completando 60 anos nesta sexta-feira E essa é a canção Meu Mundo Ficaria Completo com Você André Fidler, quais os destaques das capas do Pioneiro e Zero Hora de hoje? Bom, o futebol, Juliana, é naturalmente um destaque principal das capas Nesta sexta-feira, no Pioneiro é a foto principal de capa Juventude permanece na Série A Em noite histórica e com o Jacone lotado Time Alviverde venceu o Corinthians por 1x0 E garantiu a permanência Também no Pioneiro, projeção é de ano se encerrar com números positivos na economia Liderado pela indústria, o desempenho das empresas de Caxias acumula alta geral de 6,9% de janeiro a outubro Para o comércio, que registra retração O crescimento das vendas no Natal é aposta para ficar no azul Também no Pioneiro, reposição salarial para executivo e legislativo é aprovada na Câmara Reajuste vai beneficiar servidores públicos, primeiro escalão do governo, prefeito, vice-prefeita e vereadores Codeca busca recursos para garantir complemento do 13º de funcionários Presidente da companhia diz que ajuda financeira da prefeitura só pode ser usada em investimentos Desentendimento por causa de celular teria motivado assassinato Nilo Felipe Barbosa Pereira, de 28 anos, foi esfaqueado na rua Sinimbu A polícia prendeu o autor do homicídio Na Zero Hora, também o destaque não poderia ser outro Caiu, depois de ficar no Z4 por 37 rodadas consecutivas O Grêmio está rebaixado para a Série B pela terceira vez em sua história O Tricolor superou o Galo por 4x3, resultado que de nada adiantou para seguir na Elite Também na Zero Hora, Juventude vence e se salva Inter perde e jogará a Sul-Americana E a Zero Hora também traz a análise dos principais comentaristas sobre a queda do Tricolor para a Série B Júri daqui esperto da decisão Marcelo de Jesus dos Santos, Luciano Bonilha Leão e Mauro Hoffman deram as suas versões ao corpo de jurados A previsão é de que o julgamento se encerre hoje, após 10 dias Lembrando que o Elisandro Spor, que também é um dos réus, falou anteontem O Senado aprova alívio tributário para 17 setores por mais dois anos E após safra histórica, a agropecuária terá um 2022 desafiador Projeta a Farsul Obrigada André Fiedler pelas informações, os destaques das capas de Pioneer Zero Hora desta sexta-feira 6h56, vamos falar agora de economia Serra de Negócios Os valores recuperados até agora pelo feirão Limpa Nome em Caxias do Sul Já superam o mesmo período do ano passado Desde o mês de outubro, quando começou a campanha para a renegociação de dívidas no balcão do SPC 1 milhão e 49 mil reais foram resgatados aqui em Caxias do Sul Entre outubro e dezembro de 2020, o valor recuperado foi de 940 mil reais O aumento pode ser atribuído, conforme a coordenadora do SPC e cobrança da CDL, Rita Pereira A flexibilidade dos associados da entidade Alguns estabelecimentos estão oferecendo, por exemplo, o retorno em mercadoria de parte do valor renegociado E os descontos também estão bem agressivos, segundo Rita Muitas pessoas têm procurado o feirão, o balcão do feirão Limpa Nome Para regularizar a situação, especialmente com instituições de ensino Porque já está começando o período de matrículas e rematrículas E essas empresas, especialmente do ramo de educação, têm dado descontos que chegam aí até 70% E a expectativa é de que os números mudem até o dia 3 de janeiro, quando termina o feirão Porque a tendência é de que as pessoas aproveitem o 13º salário e valor também referente a férias Para quitar as suas dívidas e começar o ano com o nome Limpo O consumidor que deseja pagar os seus débitos pode ir diretamente no balcão de atendimento do SPC Junto à CDL, fica na rua Sinimbu, número 1415, na esquina com Alfredo Chaves O horário de atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde, sem fechar ao meio-dia E as pessoas interessadas em verificar se o nome está negativado Também é possível fazer uma consulta gratuita através do aplicativo SPC Consumidor Inserindo o número do CPF Até o mês de novembro, o número de inadimplentes em Caxias era de 146.266 O crescimento de pessoas em débito na cidade representa 7,16% neste ano E o valor médio das dívidas é de R$ 3.700 Também quero destacar que hoje o empresário e comerciante Gelson Zapparoli Recebe o título de cidadão emérito de Caxias do Sul Homenagem que acontece às 7 horas da noite na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul Ele é fundador da rede Multimercados e começou ainda jovem no ramo Ajudando os pais Valderes Vicente Zapparoli e Sueli Maria Chilante Zapparoli No supermercado e restaurante da família, o Zapparoli, no bairro São Cristóvão No ano de 2000, Gelson comprou o primeiro supermercado E foi a partir da prosperidade do negócio que ele fundou a rede Multimercados E um último destaque que a partir da próxima semana Caxias terá um espaço exclusivo para a remoção de micropigmentação de sobrancelhas Lábios e olhos e tatuagens É a Removinque que teve um investimento inicial de R$ 400 mil E abre as portas na próxima terça A clínica especializada fica no São Vito E vai contar com equipamentos inovadores e modernos E tecnologia de resfriamento de pele para evitar dores A iniciativa é das sócias Ivanise Stein Micropigmentadora E Daisy Pertle Fisioterapeuta e especialista em dermatofuncional e terapia intensiva Elas perceberam essa alta procura pelo serviço E resolveram então apostar no negócio Sete horas marcou o sinal da Gaúcha Hora do Direto ao Ponto Gaúcha hoje Direto ao Ponto A notícia na medida certa Mudar hábitos para combater o coronavírus Superar este momento juntos Esse é o plano da Unimed Sete horas, treze graus a temperatura E a equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para compartilhar o novo dia com você Pai e filho são mortos em frente ao estádio Alfredo Giacone E as vítimas já estão identificadas Aline Ecker Eles foram identificados como Gilberto Schneider, 57 anos E William Fialho Schneider, 37 O ataque que matou o pai e filho ocorreu em frente ao sede da Torre da Mancha Verde Na rua Hércules Galopas, a partir dentro de Vento de Corinthians No começo da madrugada desta sexta O pai morreu no local, o filho foi socorrido, mas morreu logo depois de chegar ao hospital Pompeia Outros dois homens foram baleados por engano, segundo a polícia Um deles está em um hospital da cidade e o outro na unidade de pronto atendimento As instituições não repassaram informações sobre o estado de saúde dos dois pacientes De acordo com a delegada plantonista Maria Isabel Zermão Machado A principal linha de investigação é que o crime seja relacionado ao tráfico de drogas Portanto, sem envolvimento com o futebol ou briga de torcidas organizadas Ela conta que, segundo o relato de testemunhas, os criminosos chegaram ao local em um carro E um deles desceu do veículo e disparou pelo menos 15 vezes contra o grupo onde estavam pai e filho O pai foi atingido por pelo menos quatro disparos de arma de fogo Os tiros foram disparados na região da cabeça e no pescoço, tanto do pai quanto do filho No local do crime, ainda segundo a delegada, foram encontradas 13 cápsulas de pistola calibre 9mm A linha de investigação, então, segundo ela, inicial é de um acerto de contas pelas características do crime As informações indicam ainda que o principal alvo era o filho Para não prejudicar as investigações, a delegada não divulga qual era o carro onde estavam os criminosos Ainda não foram solicitadas imagens das câmeras de segurança do estádio e das proximidades Que devem auxiliar na identificação dos criminosos Obrigada, Aline E ontem pela manhã, um homem foi assassinado após desentendimento por causa de um telefone celular em Caxias do Sul Nilo Felipe Barbosa Pereira, de 28 anos, foi atingido por dois golpes, provavelmente de uma faca A polícia prendeu o suspeito do crime que aconteceu nas proximidades do restaurante popular, no bairro de Lourdes 7 e 3, 13 graus é a temperatura, manhã de tempo bom, dia começando com sol e céu azul Rota do sol terá bloqueios em Itatia a partir de hoje para estudos sobre atropelamentos de animais silvestres Destaque de Alana Fernandes Quem planeja se deslocar ao litoral norte hoje precisa ter atenção A rota do sol terá bloqueios totais no tráfego de veículos junto às travessias aéreas para anfíbios instaladas em Itati A intervenção é necessária para a realização de estudos sobre atropelamentos de animais silvestres As interrupções serão de alguns minutos dentro de dois intervalos de tempo O primeiro das seis às oito da manhã e o segundo das cinco às sete da noite Segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o Dair, os bloqueios ocorrerão diariamente até a próxima terça-feira, dia 14 As alterações no trânsito serão monitoradas pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar e devem ocorrer novamente no próximo ano, nos meses de janeiro e fevereiro, ainda sem data definida Obrigada Alana, sete e quatro, tempo bom em Caxias, sexta-feira de sol e céu azul, 13 graus a temperatura Juventude vence o Corinthians e garante permanência na Série A do Brasileiro por mais uma temporada Êxito ao Viverde, somado à derrota do Bahia, fez o time encerrar a competição na 16ª posição Aporte financeiro para a Visate será feito em troca de gratuidades para idosos e PCDs Cristiano Daros O secretário municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Caxias do Sul, Alfonso William Brink Jr. Esteve ontem na audiência pública sobre transporte coletivo realizada na Câmara de Vereadores E explicou como funcionará este aporte financeiro que o município tenta aprovar no Legislativo Um milhão de reais por mês a Visate Isso seria em troca de gratuidades para PCDs e também idosos Durante a audiência, também foi sugerido que estas gratuidades ou uma redução de custos no valor da tarifa Seja para pessoas de baixa renda De acordo com as planilhas da Secretaria Municipal de Trânsito A tarifa hoje para cobrir todos os gastos que a Visate tem deveria ser de R$ 5,30 Por isso, este aporte até para manter ela em R$ 4,75 Lembrando, em fevereiro do ano que vem haverá uma nova discussão E uma nova possibilidade de aumento ou não nesta tarifa de ônibus Também foram apontadas outras situações que possam colaborar Para que o transporte coletivo seja mais dinâmico dentro da cidade Já que isso é uma questão que vem de longo tempo E acaba espantando os usuários de utilizar este meio de transporte Inclusive, o próprio secretário ressaltou que os aplicativos de transporte Acabaram também impactando no transporte coletivo de Caxias do Sul Entre os apontamentos foi sugerido que se retome a proibição de conversão Na Avenida Sinibu e também na Rua Pinheiro Machado Justamente para que os ônibus tenham prioridade E possam circular de forma mais rápida São questões que serão estudadas Mas o secretário confirmou já a retomada em breve Do Fórum dos Usuários Essa foi outra pauta apresentada pela população ontem Nesta audiência pública Obrigada Cristiano Dários pelas informações 7, 6, 13 graus a temperatura Com recursos garantidos pelo Estado O acesso ao bairro Desvio Risso será revitalizado O projeto foi apresentado originalmente em 2014 Mas não foi executado por falta de orçamento Câmara de Caxias aprova a reposição salarial A vereadores e alto escalão do governo para 2022 Milena Schaefer A reposição salarial foi aprovada na sessão desta quinta-feira Para servidores do primeiro escalão do governo municipal Que inclui secretários, diretorias da FASE, PAN, SAMAI e Procurador-Geral Prefeito e Vice-Prefeito E para os próprios vereadores Ao todo foram cinco projetos votados Todos deliberados por unanimidade O reajuste passará a vigorar em janeiro de 2022 E será aplicado com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA O percentual só será conhecido em janeiro Na última atualização, em novembro O Ministério da Economia anunciou projeção de 9,70% do IPCA para 2021 Para 2022, caso se confirme A aplicação desse índice significaria Acréscimo salarial aos vereadores A título de reposição Em mais de mil reais Dos atuais 10.607 reais Passariam a receber mensalmente 11.635 reais Já o prefeito, por exemplo Passaria dos atuais 21.529 reais Para 23.617 reais Um reajuste de mais de 2 mil reais Mais detalhes sobre a aprovação desta quinta-feira Estão no Pioneiro em GZH Obrigada Milena 7 e 8 Júri do incêndio da Boate Kiss Deve terminar hoje com a leitura da sentença Por parte do juiz Orlando Facine Neto A sessão será retomada às 10 horas da manhã O destino dos quatro réus Que respondem pela morte de 242 pessoas Será definido por sete jurados Que compõem o Conselho de Sentença 7,9 e 13 graus é a temperatura E a economia de Caxias do Sul Acumula alta de 6,9% até outubro Flávia Noal O ano de 2021 tende a se encerrar Com a confirmação de que é a indústria Que puxa o desempenho positivo Da economia de Caxias do Sul Os dados mostram que de janeiro a outubro A atividade econômica cresceu 6,9% no índice geral Porém o único setor no azul Neste indicador é a indústria O comércio segue com queda de 8,1% E os serviços com encolhimento de 14,5% Esses números foram divulgados na quinta-feira Pela Câmara da Indústria, Comércio e Serviços A SIC e pela Câmara de Dirigentes Logistas A CDL de Caxias do Sul Obrigada Flávia E ainda sobre economia O feirão Limpa Nome já recuperou mais de um milhão em dívidas em Caxias A campanha de renegociação dos débitos segue até o início de janeiro E até o mês de novembro o número de inadimplentes em Caxias do Sul Era de 146.266 7,10, 13 graus a temperatura Sexta-feira de tempo bom em Caxias Sol predominando Já brilhando com força neste início de manhã Concerto especial de Natal da Ux Orquestra Ocorre no dia 18 de dezembro André Fiedler Depois de um ano de muitas mudanças e distâncias O espetáculo Natal em Família vai ganhar nova edição No dia 18 de dezembro, às 8 horas da noite Ocupando o espaço ao ar livre do Centro Cívico Do Campo Sede da Universidade de Caxias do Sul Vão ser disponibilizadas até mil cadeiras Para receber o público A entrada é gratuita e haverá transmissão online Pelo canal da Ux no Youtube Em caso de chuva O espetáculo vai ser transferido para o Centro de Convivência Além do elenco da Ux Orquestra Com regência do maestro Manfredo Schmidt O concerto contará com a participação dos solistas Paola de Lazeri e Ricardo Barque Do coro da Unimed Nordeste RS Regido por Ivan Montanha O grupo de teatro UEBA Produtos Notáveis Também vai estar presente Garantindo o clima alegre do reencontro A iniciativa tem financiamento Da Lei Municipal de Incentivo à Cultura Obrigada André 7 e 11 Temperatura em elevação Termômetros marcando 14 graus em Caxias do Sul Na região 14 graus também em Flores da Cunha 15 graus em Farroupilha E Bento Gonçalves já com 16 graus nesta manhã Na região das Hortências Gramado tem 12 graus Nos campos de cima da Serra Bom Jesus com 12 São José dos Ausentes com 11 São Francisco de Paula com 13 graus E Cambará do Sul com 12 graus E Porto Alegre com termômetros marcando agora 19 graus E é sobre o tempo que falamos Vamos conferir a previsão com Cleo Kun Para New Glass em vidraçamentos Conforto o ano todo Transul Multilog Possibilidades em todas as direções E Mariane Venha conhecer o novo Mariane E se surpreenda Cleo Kun Amigos da Gaúcha A previsão está indicando um comportamento de tempo Bastante variável Sobre o estado do Rio Grande do Sul Em termos de nebulosidade hoje Tem algumas áreas que tem uma quantidade maior de nuvens Outras áreas tem uma quantidade menor de nuvens Mas todo mundo tem essa mistura de sol e nuvens ao longo do dia Não há previsão de chuva Mas há previsão de mistura de sol e nuvens ao longo do período Tem momentos em que o sol aparece mais Daqui um pouco aparece mais nuvens Aliás a gente já está acostumado com essa situação De ter um momento do dia em que o céu está nublado A pessoa olha aí porque imagina que vai ter chuva Na maior parte das vezes não chove E às vezes tem alguma instabilidade Mas muito pequeno, viu? O que chama a atenção é que não há previsão Pelo menos, bem imediato, de uma chuva mais Digamos assim, volumosa Sobre o estado do Rio Grande do Sul Olha, para hoje a gente não tem previsão de chuva A gente até já comentou sobre isso Mas tem que ficar atento Porque sábado Não dá para, digamos assim, ficar desatento Porque é provável que a gente tenha Em algumas áreas alguma pancada de chuva Não são todos os prognósticos que colocam isso Mas eu sempre fico, digamos assim Prestando atenção Quando algum prognóstico coloca A gente tem que prestar atenção Porque alguma razão Nos cálculos ele viu que tinha essa possibilidade Previsão depois de um comportamento de tempo Com pancadas de chuva à tarde Essas pancadas de chuva de verão Durante o domingo Pegando partes do estado Especialmente metade norte E depois são pancadas de chuva Que abrangem praticamente todo o estado Entre segunda, terça e quarta E pode haver às vezes Até alguma chuva um pouco mais incisiva Principalmente a terça-feira Que parece ser o dia De maior volume de chuva Sobre o estado Entre a quinta e a sexta A chuva vai indo embora Do Rio Grande do Sul Porque a semana que vem Os dias úteis Tem essa perspectiva De mais umidade Sobre o nosso estado Então vamos torcer Para que a gente tenha Nesta próxima semana Uma situação melhor Em termos de pancadas de chuva Sobre o estado Obrigada Cléo E do tempo Nós vamos para o trânsito Para se inserve Resistir, conquistar e avançar Problemas com impermeabilização Ligue na Serrana Materiais para construção Nós temos a solução E Pioneer, Joalheria e Ótica O melhor presente É estar ao lado De quem se ama Milena Schaefer Começaram a ser realizados Hoje bloqueios de tráfego Na Rota do Sol Isso ocorre Nos quilômetros 27 e 29 Da RS 486 em Itati Onde desde as 6 horas da manhã O trânsito está sendo intercalado Com interrupções totais De 10 minutos E 5 minutos de tráfego liberado A intervenção ocorre Para a realização de estudos Sobre atropelamentos De animais silvestres Essa alternação Que ocorre agora Então, segue até as 8 horas da manhã E volta a ser realizada No período das 4 e meia da tarde Até as 6 e meia da tarde Segundo o Comando Rodoviário Da Brigada Militar Esses dois períodos de alternação Com duas horas cada Vão se repetir diariamente Até terça-feira Sempre das 6 às 8 horas da manhã E das 4 e meia Até as 6 e meia da tarde Gaúcha hoje Direto ao ponto A notícia na medida certa Isso é verdade E isso é verdade A notíciaereia 7h16, você acabou de conferir o Direto ao Ponto Para concentrer e facilite a sua vida, concentre o seu RH em um só lugar E farinha de trigo Maria Inês, dar sabor ao seu dia é a nossa receita Mais cedo você conferiu também o Serra de Negócios para Uniprime A essência do cooperativismo de crédito preservada Essa é a nossa trilha sonora de hoje com Cássia Ehler Que estaria completando nesta sexta-feira 60 anos de idade E essa é a canção Palavras ao Vento 7h17, e os nossos ouvintes André Fidler, já temos recados no WhatsApp? Temos recados sobre vários assuntos aqui, Juliana O Marcos de Caxias diz, erraram somente na data para interrupção de tráfego na Rota do Sol Deveria ser 23 de dezembro Ele diz, palhaçado o poder público deste governo que só atrapalha ao invés de ajudar Temos também mensagem do professor Diego Cardoso Ele diz, novos semáforos da rua Moreira César É, ali na esquina com a rua Comendador Pietro Zanella Próximo ao Vantajão, fora de sincronia Muito acúmulo de veículos Isso que tem pouco movimento neste horário da manhã Ele manda também boa sexta-feira a todos Eh, temos recado do Everson do bairro Santa Catarina Essa questão do transporte coletivo O problema está também porque os horários em todas as linhas Não estão operando com 100% da frota E estão andando com os ônibus sem estarem nos horários normais E isso, eh, motiva as pessoas a utilizar o transporte por aplicativos O culpado por isso são justamente a própria Secretaria de Trânsito e Transportes Que não volta com os horários normais em todas as linhas de ônibus Esse é um fator que também depende muito da demanda, né É um equilíbrio delicado nesse período de pandemia Temos também a professora Laura Jane comentando feliz com a conquista do Juventude Onde meu pai foi jogador Ela manda aqui um bom fim de semana a todos E o Tiago questiona mais uma vez A divulgação, eh, do Ministério Público A respeito da carne de cavalo, né A lista dos estabelecimentos Eh, ele questiona aqui Inclusive nem todo Também ele diz quais estabelecimentos Cadê os responsáveis Somente os presos inicialmente E os demais Ele também questiona aqui pelo WhatsApp 996901220 Muitas participações Muitos assuntos Obrigada a todos os ouvintes Que sempre estão na escuta E participam do Gaúcha Hoje 7h19 A gente vai pro intervalo Na sequência tem a entrevista Do dia aqui no Gaúcha Hoje Vamos conversar com a secretária Grégora Fortuna dos Passos Sobre a nova lei dos serviços funerários Em Caxias do Sul Mas antes você confere o Geração Saúde Com Flávia Noal Um estudo sobre as populações afrodescendentes Em 18 países latino-americanos Demonstra que este grupo populacional Vive em condições sociais e econômicas desiguais Que prejudicam a saúde De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde O levantamento concluiu que em mais de 80% dos países analisados As pessoas afrodescendentes vivem com uma ampla gama de desvantagens Relacionadas à pobreza, emprego, saúde materno-infantil E falta de acesso à moradia adequada E serviços básicos como água potável e saneamento O relatório enfatiza que o acesso limitado à atenção de saúde Também se traduz em altas taxas de mortalidade materna Gravidez precoce e perfis epidemiológicos Em que a doença falciforme e doenças crônicas Como diabetes e hipertensão Além do HIV Prevalece A Concentrei, o hub de solução de RH Avisa Se você tem dificuldades em contratar profissionais Gerir sua folha de pagamento Achar a melhor estratégia para remunerar Então faça como as principais empresas da região Venha para a Concentrei Ligue 5 4 3 5 3 7 2 7 7 3 Facilite a sua vida Concentre tudo em um só lugar Lembra das noites que você ficou sem dormir para garantir o descanso de quem você ama E os feriados sem descansar para garantir sua saúde financeira Você batalhou cada segundo para chegar até aqui Chegou o momento de curtir tudo o que já conquistou Feira do Lar Poesia para morar Casas Pagliarim Oportunidades únicas de 1º de novembro a 31 de dezembro Acesse casaspagliarim.com.br Ou agende sua visita Casas Pagliarim Cinquenta e quatro Três dois um três Onze sete nove Encontrar a joia perfeita para você O relógio ideal para praticar o seu esporte preferido Ou óculos com as melhores tecnologias É uma tarefa difícil Escolher com qualidade? Não! Para isso, conte com a empresa que tem tudo isso a um passo de você Com mais de cinquenta anos de experiência E os melhores produtos do mercado Escolha Pioneer Joalheria e Ótica Escolha Ser Você Aqui tem o pneu que você procura Somente na Bonatec Rodas e Pneus Temos pneus de todas as marcas e modelos Nacionais e importados Inclusive, Ram Flat Oferta especial da marca Delint Atendemos de segunda a sexta Sem fechar ao meio-dia Sábado até às doze horas Fone três dois dois três trinta e dois quatro quatro Watts nove 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 sete dois meia oito dezoito Aproveite e passe na Bonatec Rodas e Pneus No bairro Pio Décimo Com qualidade e alta geração de energia A distribuidora Serrana Solar Traz soluções completas Em sistemas fotovoltaicos on grid Com ampla variedade de inversores E atendimento dedicado Oferece vantagens exclusivas Como seguro instalação e montagem Garantia com troca de inversor Pós-venda com acompanhamento de entrega E assistência técnica especializada Integrator Sinta-se desafiado a mudar o planeta Com a Serrana Solar No alto da serra, perto do céu Uma joia do interior Um horizonte sem fim Um lugar com gente de fé, trabalho e cooperação Onde a tradição centenária Se une à juventude empreendedora Um povo com garra, coragem E a certeza de que lado a lado Podemos construir um lugar melhor pra viver Uniprime Chegamos para cooperar Chegamos para crescer junto com você Em seu primeiro aniversário de lançamento O Tiggo 8 da Caoa Cherry É o novo rei dos SUVs de sete lugares Superando o tradicional Toyota Hilux SW4 E todos os outros De todas as marcas É a tecnologia de nova geração Conquistando o mais alto degrau Da indústria automotiva mundial Acesse d21motors.com.br Barrofertas Ou ligue para D21 Motors Caxias do Sul 54 3021 3003 E conheça todas as condições Que a Caoa Cherry preparou Para comemorar essa liderança No trânsito Sua responsabilidade salva vidas Jardinar é cuidar do jardim Mas também é cuidar da gente Jardinar é trazer a natureza Pra bem perto A Steel convida você a jardinar Seja como hobby ou profissão Num sítio Numa casa Ou num pequeno vaso A jardinagem já conquistou Todos os espaços E vai conquistar você também Vamos jardinar? Vem com a Steel Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sal viria doce para os novos lábios 7h25 Estamos de volta com o Gaúcha Hoje Aqui na Gaúcha Serra Para Círculo Saúde Inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós e netos Como dependentes no seu plano de saúde empresarial Acesse circulosaúde.com.br E saiba mais Quero Panvel Papai Noel Presentes para a família inteira E DG Sul Sua concessionária Chevrolet Na Serra Gaúcha Manhã de tempo bom Sexta-feira começando com sol e céu azul E temperatura em 14 graus A Câmara de Vereadores aprovou nesta semana O projeto de lei complementar Que atualiza os termos da legislação Referente aos serviços funerários em Caxias do Sul Esse projeto abrange regras e obrigações para cemitérios e usuários E também permite a realização de um novo processo licitatório de concessão dos serviços E para falar sobre essa proposta Nós convidamos a secretária de governo de Caxias do Sul Grégora Fortuna dos Passos Para explicar melhor o que muda com a nova lei Aprovada nesta semana pela Câmara de Vereadores Secretária Grégora, muito bom dia, bem-vinda ao Gaúcha Hoje Bom dia Juliana, bom dia a todos os ouvintes do Gaúcha Hoje Secretária, quais são essas novas regras e obrigações Para cemitérios e usuários com a aprovação da nova legislação? Então Juliana, eu vou fazer um pequeno histórico da tramitação dessa matéria Para que depois eu possa abordar alguns tópicos que foram alterados na legislação Então, essa matéria já vinha sendo discutida desde o ano passado no município Tendo em vista a necessidade de alterações na legislação Que era datada do ano de 2009 Desde o início desse ano, o prefeito Adiló incluiu a modernização da legislação Como uma das prioridades do governo Então, especificamente tratando desse tema Nós montamos um grupo de trabalho e iniciamos para que pudéssemos Chegar a um texto para enviar à Câmara de Vereadores O projeto de lei dispondo sobre os serviços funerários e sobre os cemitérios Foi protocolado na Câmara ainda no mês de junho Durante a tramitação, vários pontos do projeto foram sendo adequados Para que agora o texto fosse aprovado com essa ampla discussão Que a Câmara de Vereadores realizou É importante esclarecer para os ouvintes Que o serviço funerário é um serviço essencial Para toda a coletividade E ele pode ser exercido pela iniciativa privada Mediante a concessão do poder público Mas também é muito importante que haja essa disciplina da matéria Afim de que o município possa fiscalizar a execução desse serviço Então, a proposta aprovada Contemplou diretrizes para a execução dos serviços funerários e cemitérios Instituiu taxas referentes às concessões perpétuas E aos proprietários dos túmulos de arrendamento permanente Com a finalidade também de auxiliar Com os custos de manutenção e limpeza dos cemitérios públicos A administração estava muito preocupada em discutir essa matéria De forma transparente E os critérios para a concessão Então, quando essa lei for sancionada Ela ajusta o regramento ao momento atual Inclusive, ela está criando dois padrões de serviços no município O padrão básico e o padrão especial Com valores a serem fixados pelo Poder Executivo Municipal E que será operado de forma obrigatória pelas concessionárias Claro, o que não veda é que elas ofereçam outros serviços Que ficarão a critério do consumidor adquirir ou não A lei estabelece também quais são as obrigações das concessionárias E a forma que elas devem prestar o serviço concedido Além disso, dispõe sobre a contraprestação do serviço Então, que é a entrega desse serviço à comunidade Com a participação da Fundação de Assistência Social Alguns requisitos que existiam na lei foram simplificados Uma dessas alterações, eu posso citar algumas delas Seria com relação às exigências que eram impostas às empresas Com relação ao número de veículos Percentual e até ano de fabricação A nova redação, as concessionárias Elas devem possuir veículos legalizados E em perfeitas condições de uso Além disso, a gente retira a previsão de metragem quadrada Obrigatória para as capelas funerárias As empresas têm que observar o bom atendimento ao usuário E, claro, todas as legislações vigentes O código de edificações Os regamentos contidos no plano diretor Com relação ao zoneamento Em resumo, a proposta Ela moderniza a legislação Com vistos à abertura do novo processo legislatório Em que as empresas que se habilitarem E preencherem os requisitos Poderão prestar o serviço na nossa cidade Bom dia, lembra Bom dia, André Bom dia, tudo bem Grégora, você mencionou ali a questão do processo licitatório Nos últimos dez anos Nós tivemos ao menos três tentativas de licitação Para esse serviço aqui em Caxias do Sul Que acabaram não tendo sucesso Por que a mudança na legislação É tão importante para a realização da licitação? Justamente Então, considerando que os últimos três processos licitatórios Realizados no ano de 2010, 2011 e 2016 Eles não prosperaram por judicializações Então, em que as empresas que estavam participando do processo Judicializaram a questão por requisitos contidos no edital E o edital, então, ele refletia o que a lei dispunha Por isso, a necessidade de modernização e simplificação da legislação Com base nesse histórico e na experiência que o município teve Nesses últimos três processos licitatórios Claro, é uma matéria A gente sabe o debate que há em torno dessa matéria E nós entendemos a extrema necessidade, então, de um município regularizar A situação dos serviços vulneráveis no município Além disso, a gente vai observar que Com a criação desses dois padrões que a lei está trazendo Nós vamos garantir ao usuário serviços com valores Ao custo possível ser arcado pelas pessoas Então, você vai ter o serviço básico O padrão básico, o padrão especial Que as pessoas vão poder chegar e vão saber o valor Que elas vão pagar por esse serviço quando forem contratar Secretária, o projeto foi aprovado nessa semana E ainda precisa passar pela sanção do prefeito Mas vocês já têm uma expectativa de quando Esse processo solicitatório deve ser lançado? Assim, o projeto ainda não chegou A sanção, a Câmara deve estar nos últimos trâmites Para nos enviar Então, a gente tem a nossa tramitação interna Ainda o projeto foi aprovado com várias emendas E essa avaliação o Poder Executivo tem que fazer Antes de sancionar E após isso, a SEMA já vinha trabalhando paralelamente Com a tramitação desse projeto de lei No decreto que irá regulamentar a matéria Para que a gente possa dar a tramitação interna Com outros requisitos que são necessários Para a abertura do processo solicitatório E também, paralelamente, a SEMA já vinha trabalhando Numa minuta digital a ser lançado Então, nós imaginamos que A partir do início do próximo ano A gente já tenha esse processo concluído E possa se abrir, então, a licitação Para concessão do serviço funerário Atualmente, nós temos um grupo Que presta esse serviço aqui na cidade É um objetivo da Prefeitura Que essa licitação Abra esse mercado para mais empresas Isso vai estar já determinado No próprio edital E eu aproveito também para emendar A pergunta a respeito do serviço de cremação Que ele não está necessariamente atrelado A essa nova legislação Não é uma exigência em si Pelo que se percebe Com relação à abertura de mercado O que acontece? Até meados de 2008 Havia uma concessão de gente no município E havia várias empresas Que prestavam esse serviço no município Então, esse serviço sempre foi concedido Pelo poder público O que aconteceu foi que Os últimos processos licitatórios Eles não tiveram sucesso Então, por isso mesmo Que atualmente uma empresa Presta serviço Mas o município Ele não poderia Ficar sem esse serviço Nós queremos Com essa nova lei É abrir novamente O edital Do processo licitatório E conceder o serviço Para quantas empresas Vieram se habilitar E preencherem os requisitos Então, na verdade Isso já acontecia no município Sempre aconteceu no município É só uma questão de regularização mesmo E adaptação da legislação municipal Com relação aos crematórios O grupo de trabalho Que debateu as alterações da lei Entendeu nesse momento Não incluir esse serviço Por quê? Para simplificar o processo Até porque os cemitérios Também não são concedidos Nós temos cemitérios particulares E cemitérios públicos Então, não há uma concessão Desse serviço finalístico Nós entendemos por bem Nesse momento Então, isso não quer dizer Que nós não possamos Reavaliar futuramente Mas, nesse momento Manter o serviço de cremação Fora da legislação Secretária A senhora falou das emendas Apresentadas pelos vereadores E que foram aprovadas Que são propostas Que os vereadores apresentam Para se somar ao projeto E uma das emendas Muda de 10% para 12% O total de serviços De atendimentos gratuitos De serviço funerário Para famílias de baixa renda Essa e outras emendas Estão A prefeitura está de acordo Com essas propostas Claro, já foram aprovadas Mas, são de fácil aplicação? Assim que o projeto chegar A Secretaria de Governo Essa análise interna Nós vamos realizar Eu não tenho essa análise Realizada ainda Mas a Câmara debateu O projeto longamente E nós, claro Acompanhamos Esse debate E entendemos Como uma participação Fundamental Para que nós Cheguemos, então Ao melhor Para a nossa cidade Secretária de Governo De Caxias do Sul Grégora Fortuna dos Passos Muito obrigada Pela participação Um bom dia Nós que agradecemos Um bom dia Juliana e André E a todos os ouvintes 7h37 Manhã de tempo bom Em Caxias do Sul Sol E temperatura Em elevação Subiu agora 15 graus Marcando os termômetros Em Caxias do Sul Vamos para mais um intervalo E na sequência A gente volta Com mais informações Aqui no Gaúcha Hoje Ser teu pão Ser tua comida Todo amor Que houver Nessa vida E algum trocado Pra dar garantia Você batalhou cada segundo Para chegar até aqui Agora chegou o momento De curtir tudo Que já conquistou Confie seu futuro lar Nas mãos de quem tem Trajetória no mercado E uma marca Que entrega lares felizes Há mais de 30 anos Feira do Lar Poesia para morar Casas Pagliarim Oportunidades únicas De 1º de novembro A 31 de dezembro Acesse o site casaspagliarim.com.br Ou agende sua visita Pelo telefone 54-3213-1179 Em quem tu confias Quem é que te entrega O melhor atendimento E o comprometimento De quem nasceu na serra Se pensou em viajar Ou se vai pra algum lugar Se precisa de um veículo Já sabe onde procurar Desde o sul Chevrolet É aqui da serra É do Rio Grande do Sul Planejamento Transparência E segurança É isso que a Transul Multilog Traz pra você Com centros de distribuição Em todas as regiões do Brasil E localização privilegiada Na Serra Gaúcha Temos saídas diárias Para os quatro cantos do país Transul Multilog Possibilidades em todas as direções Acesse www.transulmultilog.com.br Fone 54-3039-8600 Com 15 anos de história A Serrana Solar Nasceu na Serra Gaúcha E expandiu sua atuação Para todo o Brasil Comprometimento Tecnologia E confiança Fizeram a Serrana Solar Ser uma das distribuidoras Mais lembradas No cenário nacional Soluções completas Em sistemas fotovoltaicos Onde o integrador Tem mais vantagens Confira acessando Serrana Solar Para ver a sua árvore de Natal Bem cheia A Panvel tem opções De presentes Para toda a família São itens e kits A partir de R$ 9,99 Para agradar a todos E pelo site Ou app Panvel Você pode comprar online E receber em casa Em até duas horas Tudo para o seu Natal Ser bem feliz No alto da serra Perto do céu Uma joia do interior Um horizonte sem fim Um lugar com gente de fé Trabalho e cooperação Onde a tradição centenária Se une à juventude empreendedora Um povo com garra Coragem E a certeza de que Lado a lado Podemos construir um lugar melhor Para viver Uniprime Chegamos para cooperar Chegamos para crescer Junto com você Jardinar é cuidar do jardim Mas também É cuidar da gente Jardinar é trazer a natureza Para bem perto A Estil Convida você A jardinar Seja como hobby Ou profissão Num sítio Numa casa Ou num pequeno vaso A jardinagem Já conquistou Todos os espaços E vai conquistar você também Vamos jardinar? Vem com a Estil Proteja seu patrimônio Com o lançamento Da Tintas Killing Kizatec Verniz Antipichação Com tecnologia exclusiva De proteção Sua aplicação impede Que pichações Se fixem no local Permitindo que sejam Removidas facilmente Usando água e esponja Com sabão Ou lavadora De alta pressão Confirma Tinga Agora As pichações Não tem como se fixar No seu patrimônio Eu assino embaixo Saiba mais em Tintas Killing Tintas Killing .com.br Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que Alguma coisa Aconteceu Está tudo assim 7h42 Estamos de volta Com o Gaúcha Hoje para Círculo Saúde Inclua pais, irmãos Tios, sobrinhos Avós e netos Como dependentes No seu plano De saúde empresarial Acesse Círculo Saúde .com.br E saiba mais Quero Panvel Papai Noel Presentes para A família inteira E DG Sul Sua concessionária Chevrolet Na Serra Gaúcha Manhã de tempo Bom em Caxias 15 graus A temperatura Temperatura Em elevação Neste início De manhã E essa é a nossa Trilha sonora De hoje Com Cássia Ehler Que estaria Completando hoje 60 anos De idade Por enquanto É a música E antes A gente ouviu Todo o amor Que houver nessa vida Canção de Cazuza E Ao estar A Cássia Ehler Que na verdade Foi uma grande Intérprete Interpretou Canções De outros artistas E Nando Reis Era um É um dos artistas Que compôs Muitos dos clássicos Que a Cássia Ehler Gravou 7h48 Vamos agora Conferir as informações Do trânsito Vamos atualizar Com Milena Schaefer Milena Bom dia Bom dia Juliana No perímetro urbano De Caxias do Sul A fiscalização de trânsito Atende agora Dois acidentes Com danos materiais Um deles Na rua Orlando Pedro Zaparoli No bairro Jardim Eldorado E a outra É uma colisão Envolvendo um corola E um fox No centro Esquina da rua Garibaldi Com a rua Bento Gonçalves O trânsito Não está prejudicado Nesses locais Também aqui em Caxias A rua Hugo Luciano Ronca Vai ser interditada Agora pela manhã No trecho De uma quadra Entre as ruas Pio 12 E a Moreira César No bairro São José Para obras Do Samai Continuam os bloqueios Alternados Na Rota do Sol Nos quilômetros 27 e 29 Em Itati Na RS 486 Desde as 6 horas Da manhã O trânsito Está sendo intercalado Com interrupções Totais De 10 minutos E 5 minutos De tráfego Liberado Uma intervenção Que é realizada Para estudos Sobre atropelamentos De animais silvestres Essas interrupções Seguem até as 8 horas Da manhã E vão ser retomadas No período da tarde Das 4 e meia Até as 6 e meia Segundo o comando rodoviário Da Brigada Militar Esses dois momentos Vão se repetir Diariamente Até terça-feira Sempre nesse horário Das 6 às 8 horas Da manhã E das 4 e meia Até as 6 e meia Da tarde Juliana Obrigada Milena Schaefer Com as informações Do trânsito Para a Cinti Serve Resistir, conquistar E avançar Problemas com impermeabilização Ligue na Serrana Materiais para construção Nós temos a solução E Pioner Joalheria e Ótica O melhor presente É estar ao lado De quem se ama E agora Vamos atualizar As informações Da previsão do tempo Para New Glass Em vidraçamentos Conforto O ano todo Transul Multilog Possibilidades em todas as direções E Mariane Venha conhecer o novo Mariane E se surpreenda Cleo Kuhn Amigos da Gaúcha Bom dia Uma boa sexta-feira A todos Sexta-feira Que começa Com o tempo sem chuva Algumas áreas Da metade sul Com um pouco mais de nuvens Áreas da metade norte Com menor quantidade De nuvens A rigor Para o dia de hoje A gente fica Sem pancadas de chuva É uma sexta-feira Com o tempo seco É uma sexta-feira Que tem temperaturas Amenas durante o período Digamos assim Da manhã Mas a tarde Está aquecendo legal Quer dizer Temperatura amena Durante o período Da manhã Já faz um bom tempo Que a gente vem tendo Amanhecer Sempre com aquela Sensação de frio Que eu costumo associar A falta de chuva E é verdade Então essa sensação De frio Que a gente está tendo hoje Que é Digamos assim Eu acredito Nesses três Quatro Último dias Nesses três Quatro dias É a temperatura menor Tá certo A tarde As temperaturas Vão andar Na faixa dos 32 33 graus Amanhã Tem um pouco Mais de nuvens E tem vários Prognósticos Colocando algumas Pancadas de chuva Principalmente Pela manhã Outros estão deixando Somente com nebulosidade Variável Mas vamos ficar atentos Sábado de repente Pode ter uma pancada De chuva ainda Pela manhã E depois Se o tempo se ajeita No período da tarde Aqui no estado Previsão de tempo Para domingo Com pancadas de chuva E na semana que vem Também a gente vai ter Pancadas de chuva Principalmente a tarde Entre a segunda E a quarta-feira Obrigada Cléo Agora 7h47 Vamos conversar Com o Ciro Fabres No seu comentário diário Aqui no Gaúcha hoje Ciro Muito bom dia Bom dia Juliana Bom dia André Bom dia Bom dia Bom dia ouvintes do Gaúcha Hoje Parabéns pela trilha Do programa Realmente bastante Tocante Caciaia Estamos indo de volta Estamos indo de volta Para casa É uma letra É uma letra Que Toca bastante E que volta Volta no tempo Então tem esse poder De envolvimento Importante A vitória do Juventude Para Caxias do Sul Fazer esse comentário ontem Caxias do Sul Caxias do Sul Juliana Sobre transporte coletivo Nós tivemos Essa audiência pública Ciro Ciro Estamos tendo alguns cortes Na conexão Nos ouve bem Sim eu ouço Vamos adiante então Ciro Sim Sim Sobre transporte Nós tivemos Essa audiência pública Ontem Em que Se debateu O transporte E na audiência pública Teve a intervenção Do arquiteto Edson Marquioro A intervenção Importante Está se discutindo Toda a questão Do subsídio Toda a questão De manter a tarifa Sob o ponto de vista Da montecidade A manutenção Do preço A injeção De recursos No sistema Ok Mas precisa qualificar O sistema Como um todo O sistema Precisa ser qualificado Está longe Dessa qualificação A ser buscado E isso precisa Ser uma política De governo Isso precisa ser Uma prioridade De governo A gente lembra E se discute Muito As linhas Atrasam Porque o fluxo Não elabora E não contribui Bom se tentou Essa iniciativa Anos atrás Abrindo nos Horários de pico Um segundo Corredor Para os ônibus A comunidade Não quis Bom O governo Tem de priorizar Tem de garantir Uma segunda linha Para o transporte Coletivo Nos horários de pico Para garantir Fluência E competitividade E competitividade Do sistema É um aspecto O arquiteto Levantou A conversão A direita A proibição Da conversão A direita A conversão A direita Atrapalha O fluxo De veículos E tira Tira a qualidade E às vezes Obrigado Obrigado também Pela referência A nossa trilha sonora De hoje Um bom dia Um grande abraço Até amanhã Até amanhã Ciro Fabris Com seu comentário Diário No Gaúcha Hoje 7 e 51 A gente vai para mais Intervalo Na sequência Tem os destaques Finais Do Gaúcha Hoje Os destaques Do esporte Vamos falar Sobre a vitória Do juventude E a permanência Na elite Do futebol brasileiro Depois do intervalo Para realinhar As órbitas Dos planetas Derrubando Com as sombras Exemplar O que os astrônomos Diriam se tratar De um outro Cometa Em quem Tu confias Quem é Que te entrega O melhor Atendimento E o comprometimento De quem Nasceu na serra Se pensou Em viajar Ou se vai Para algum lugar Se precisa De um veículo Já sabe Onde procurar Desde o sul Chegou a promoção Círculo Tamanho Família Isso mesmo Se você tem plano empresarial Do Círculo Saúde Agora pode incluir Toda a sua família Como dependentes Aproveite Garanta saúde Garanta saúde e tranquilidade Para seus pais Irmãos Tios Sobrinhos Avós Netos Enfim A todos que você ama A promoção Círculo Tamanho Família É válida por tempo limitado Então acesse Círculo Saúde Círculo Saúde Círculo Saúde ponto com ponto BR Consulte o regulamento E assegure o melhor plano Para os seus familiares Círculo Saúde Mais que um plano Saúde de verdade Aqui tem o pneu Que você procura Somente na Bonatec Rodas e pneus Temos pneus De todas as marcas E modelos Nacionais E importados Inclusive Ramflet Oferta especial Da marca Delinte Atendemos de segunda A sexta Sem fechar ao meio dia Sábado Até as doze horas Fone Três dois dois três Trinta e dois quatro quatro Watts Nove 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 sete dois Meia oito dezoito Aproveite e passe Na Bonatec Rodas e pneus No bairro Pio Décimo A farinha de trigo Maria Inês Está em primeiro lugar Após pesquisa Realizada pela Nielsen Instituição internacional Que atua mais de quarenta anos No Brasil Somos a farinha de trigo Número um Na região sul Uma conquista De muito trabalho E dedicação Feita em cada passo Em mais de setenta anos De história E podem ter certeza Continuaremos usando A mesma receita Amor pelo trabalho E compromisso com você Para mais novidades E receitas Acompanhe Nossas redes sociais Farinha de trigo Maria Inês No Facebook E Instagram Essa história Começa com você Na sua família Na sua casa Na sua rua É a história Da nossa cidade Da nossa gente Da nossa vida Os servidores públicos Trabalham para proteger Cuidar Melhorar E salvar A nossa luta É a sua vida 28 de outubro Dia do servidor público Sindicerve Sindicato dos Servidores Municipais De Caxias do Sul No alto da serra Perto do céu Uma joia do interior Um horizonte sem fim Um lugar com gente de fé Trabalho e cooperação Onde a tradição centenária Se une a juventude empreendedora Um povo com garra Coragem E a certeza de que Lado a lado Podemos construir um lugar melhor Para viver Uniprime Chegamos para cooperar Chegamos para crescer Junto com você Todos já estão comprando No Mariane E você Vem garantir o seu presente De Natal Só no Mariane Você compra o presente Para o seu amigo secreto Sua família Ou para aquela pessoa Que você gosta muito E aproveite Para trazer os seus filhos E ver a magia do Natal Tirar uma foto Em nossa árvore encantada E ainda dar um oi Para o Papai Noel Que estará aqui na loja Nos dias 18, 19, 23 e 24 de dezembro O endereço você já sabe Avenida Júlio de Castilhos 2426 em São Pelegrino Mariane Aqui tem tudo A Ruder oferece um sistema integrado De segurança para condomínios Empresas E para sua casa São soluções completas Que incluem Vigilância Portaria E recepção Venha conversar com consultores Saber tudo sobre as nossas soluções Personalizadas Que atendem totalmente As suas necessidades Acesse ruder.com.br E saiba mais Sete e cinquenta e cinco De volta com Gaúcha Hoje para Círculo Saúde Inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos Avós e netos Como dependentes No seu plano de saúde empresarial Acesse CírculoSaúde.com.br E saiba mais Quero Panvel Papai Noel Presentes para a família inteira E DG Sul Sua concessionária Chevrolet Na Serra Gaúcha Manhã de tempo bom em Caxias 16 graus a temperatura E a gente confere agora As informações do esporte Começamos falando, claro De dupla Caju Os destaques com Eduardo Costa E o Juventude Continua na Série A Do Campeonato Brasileiro A equipe Alviverde Venceu o Corinthians Ontem Um a zero No estádio Alfredo Jacone Uma noite histórica Vitória importante Gol do Chico Na segunda etapa Em cobrança de pênalti Estádio Alfredo Jacone Lotado Dezoito mil quatrocentos E treze torcedores Testemunharam Mais uma noite Memorável para o clube O Juventude Demorou quatorze anos Para retornar à elite nacional E nesta temporada Consegue a permanência Para o próximo ano O Juventude Terminou em décimo sexto Ficando com a única equipe Que não vai nem para a Sul-Americana E nem para a Série B Ficou na décima sexta colocação Com quarenta e seis pontos Três a mais Que o Grêmio Que foi o décimo sétimo Aliás Grêmio, Bahia Esporte e Chapecoense Foram os times rebaixados Após o jogo Entrevista coletiva O presidente Walter Falou sobre a permanência De Jair Ventura Para dois mil e vinte e dois Ele tem contrato Para isso Para ficar no clube Na próxima temporada Presidente Walter Dalzoto Júnior Que vai definir Nos próximos dias Se permanece no cargo Na próxima temporada Para os próximos dois anos O Caxias Segue a sua pré-temporada A sua preparação Para dois mil e vinte e dois O Caxias Que estreia no Campeonato Gaúcho No decorrer do mês De janeiro Seguem chegando reforços O clube segue buscando nomes Para que o técnico Rogério Zimmermann Tenha todo o elenco à disposição Durante o período de pré-temporada 7h57 E para a Bonatec Rodas e Pneus No bairro Pio Décimo Na Bonatec tem o pneu que você procura As informações da dupla Grenal André Silva com o Grêmio E Simon Bianchini com o Inter O Grêmio está rebaixado Para a Série B do Campeonato Brasileiro Pela terceira vez em sua história Ontem mesmo Vencendo o Atlético Mineiro Não teve a combinação de resultados A seu favor A direção do Grêmio agora Começa já a trabalhar os passos Para a montagem de elenco E de comissão técnica Após o jogo diante do Atlético O vice de futebol Denis Abraão Disse que teve o convite Do presidente Romil do Bolsa Júnior Para permanecer E que vai dar a resposta Até a próxima segunda-feira Denis garantiu também Que se ele for mantido no cargo Se ele der este ok ao presidente Wagner Mancini Que tem contrato válido com o Grêmio Até 31 de dezembro de 2022 Vai permanecer O treinador Na entrevista coletiva Manifestou o desejo De permanecer na equipe Mudanças acontecerão E serão muitas No âmbito do vestiário Do Grêmio A começar por alguns jogadores Que não devem permanecer Casos de Douglas Costa Diego Souza E Rafinha Entre outros atletas Alguns com fim de contrato E outros que deverão Buscar outros mercados Para a próxima temporada Destaques do Grêmio No Gaúcha Hoje O Inter finalizou Sua participação No Campeonato Brasileiro Perdendo para o Bragantino Ontem à noite Por 1 a 0 Em Bragança Paulista E finalizou o torneio Na décima segunda posição Com classificação A Copa Sul-Americana Segundo o técnico Diego Aguirre Realmente No mês de novembro E dezembro Faltou foco Que o Inter acabou Perdendo a vaga Na Copa Libertadores Segundo ele Nada oficial Tem em relação A seleção uruguaia Despistou Sobre um possível acerto Com a seleção Do seu país Segundo o presidente Alessandro Barcelos O ano não foi positivo Ele espera o quanto antes Resolver o tema Com Aguirre Se ele vai permanecer Ou não A tendência É de saída Ele garante Que vai seguir Tratando as coisas Do Inter Principalmente Para 2022 Na esfera De reformular Também o plantel Trazer mais alternativas E claro Manter a política De austeridade Financeira Com os destaques Do Inter Direto de São Paulo Simon Bianchini Quem sabe Eu ainda sou Uma garotinha Oito horas Marcou o sinal Da gaúcha Dezessete graus Já a temperatura Em Caxias do Sul Subindo A temperatura Neste início De manhã Em Caxias André Fidler Mensagens finais Dos nossos ouvintes Pois é Juliana O Evori Lima Aqui de Caxias do Sul Diz que é impressionante A falta de respeito Do ser humano Com a natureza E os animais Ontem Teve muitos foguetes Próximo a uma das poucas Áreas de mata Ele diz que deve haver Várias espécies De pássaros E principalmente cães Que ficam apavorados Com os rojões Amara Diz que a preocupação Do governo Não seja apenas Com atropelamento De animais Na rota do sol Mas também Com a frequente Falta de luz Nos túneis Que já causaram Acidentes Temos ainda A manifestação Do Acácio Que manda uma foto Aqui né Falando em atropelamentos Ele manda uma foto De um tatu Atropelado No canteiro central Ele está no canteiro central Da BR-116 Lá na região De Anareque E o Felipe Rossano Manda aqui Umas figurinhas Com a clássica Corneta Com o resultado Da última rodada Do Brasileirão Comemorando aqui A permanência Do Juventude E fazendo uma corneta Para os gremistas Obrigada pelas participações Dos nossos ouvintes Neste finalzinho Do Gaúcha Para hoje Desta sexta-feira André Fiedler Quero agradecer A companhia Desejar um bom dia E boas férias Também De volta No sábado Da outra semana Isso Juliana De volta No dia 17 Muito obrigado E até lá Um abraço a todos Bom dia Aproveita aí Esses dias de descanso Mas antes De entrar de férias O André volta No Chamada Geral A partir das 11 horas Trazendo mais informações E destacando também As informações E a movimentação Do trânsito Um bom dia Uma boa sexta-feira A todos Um bom final de semana Também E até mais Tchau Tchau Tchau